Ave Maria Oh Senhora de Aparecida, de Aparecida do Norte Protetora dos peus de rodeio do nosso Brasil E também todas as companhias de rodeio que viajam de Norte a Sul, de Leste a Oeste Levando sua tropa em estrutura e pregando muita gente Senhora de Aparecida, abençoe a equipe Vagre de Paula que está narrando Nessa noite de céu azul, azul do céu Aquela estrela que ilumina cada um de nós que está nessa terra querida Proteja meu Pai, joga sua bênção Abençoando cada cowboy de rodeio que está disputando nessa noite Abençoando todos os animais Protegendo todos que sobrevivem nessa terra Oh Senhora de Aparecida, de Aparecida do Norte Abençoe a todos os barraqueiros que vêm de longe jogando na sorte Que a venda seja um sucesso Obrigado, obrigado, obrigado Senhora de Aparecida Abençoe a todos os barraqueiros que vêm de longe jogando na sorte Abençoando cada Pai Abençoando cada um dos barraqueiros que vêm de longe jogando na suit Obrigado.